Foi muito bom, muito bom ajudar a equipe no campeonato como esse. A gente está buscando sempre o bom resultado. Não acreditava que ia dar um resultado tão elástico assim, mas graças a Deus pude ajudar a minha equipe, fazer cinco gols aí. Mas semana que vem tem o Olimpico, que é um time bom, a gente tem uma rixa com eles. A gente não conseguiu ganhar deles ano passado nem esse ano. Agora treina a semana aí para poder fazer um bom resultado no sábado que vem. É que ficou feio, né? É que o nosso time quase é. Primeiro ano, nossa, tá ligado? Quase que o! E, tipo, tem um monte de piada aqui que não jogou ainda no campeonato. Então, acho que nós temos que se acostumar com isso aí. Nós não queríamos ter tanta derrota assim, mas temos que se acostumar. Acabou o próximo ano.